O que falta para o Brasil hoje? Falta muita coisa ou falta pouca coisa? Depende do ponto de vista. Porque o muita coisa, na verdade, depende de poucas coisas. Quando se consegue arrumar aquelas poucas coisas necessárias para que um país possa encontrar o seu rumo, as muitas coisas se resolvem automaticamente, porque elas são um resultado e uma consequência das questões essenciais resolvidas. E o Brasil sofre de um problema que é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Se nós resolvermos este problema, que é pequeno, os demais problemas vão ser resolvidos na sequência, naturalmente. Porque o problema do Brasil não é tão grande o quão nós possamos imaginar. É que o Brasil foi desencaminhado do seu rumo. O povo brasileiro sofre hoje de uma falta de referência cultural. A cultura, ela adoeceu nesse país. Não que ela tenha adoecido, mas maus exemplos culturais foram colocados no lugar dos bons exemplos culturais. A alta cultura, ela foi destruída e uma cultura lixo foi colocada no lugar da alta cultura. E essa cultura lixo, ela começou a direcionar a vida das pessoas. Direcionar, entre aspas, né? Começou a colocar, a perder a vida das pessoas. Então, o que nós precisamos aqui no Brasil não é tanto assim. Nós precisamos, primeiramente, de referências novamente. Para que as pessoas possam se espelhar em alguma coisa. Porque o povo brasileiro hoje não tem referências. Ele não tem a partir de onde balizar a sua vida. Nessas últimas décadas, aqui no Brasil, Notadamente, de 1985 para cá, falo de três décadas, de 30 anos, O que aconteceu? O antigo lastro cultural, ele foi retirado do povo brasileiro E foi colocado no seu lugar esta aberração cultural. Esta cultura de esquerda, esta cultura marxista, esta inversão de valores, Esta sacanagem, esta pornografia, esta falta de vergonha na cara. Isso é que acabou se impondo, ou foi imposto como um exemplo aqui no Brasil. E a partir disso, as coisas foram descarrilhando cada vez mais. E o nosso país, ele foi afundando. Afundando ano após ano. Porque uma cultura revolucionária se estabeleceu aqui. Onde, no mundo, uma cultura revolucionária Permitiu o desenvolvimento cultural? Em Cuba? Na União Soviética? Na Coreia do Norte? Na China? Em algum desses países, a revolução cultural trouxe coisas boas? Não. A revolução cultural, ela literalmente inverteu todos os valores. Nesses países, nessas organizações, isso foi imposto de uma forma mais drástica, rápida. Enquanto que aqui no Brasil, esta revolução cultural, ela foi se impondo lentamente. Lentamente, lentamente. Já em pleno regime militar. De tal modo que com a abertura em 1985, tudo isso abocanhou o Brasil. O nosso país se tornou refém desta cultura degradada e cultura depravada que hoje está no ápice. E se nós não revertermos isso, o nosso país não vai endireitar, ele não vai encontrar o seu caminho. Porque nenhum país onde não existe a valorização da alta cultura pode se desenvolver. Isso é algo fácil de entender, porque a cultura funciona realmente como um fator direcionador na vida das pessoas. A cultura exerce um exemplo na vida das pessoas. A cultura é o exemplo. E se nós temos uma baixa cultura balizando a vida das pessoas, o que vai acontecer? A decadência, que é o que estamos vivenciando nos dias atuais. Vivemos uma profunda decadência no Brasil, porque a cultura que hoje está estabelecida aqui é um lixo. Como o brasileiro pode se desenvolver inspirando-se num lixo, neste funk brasileiro, na pornografia, nestas danças que imbecilizam as crianças, porque as nossas crianças, elas vêm sofrendo uma erotização cada vez mais cedo. Menininhas rebolando aos 4, 5 anos de idade, achando que isso é bonito. Achando que isso é bonito. Porque na TV dizem que é bonito. Porque na internet dizem que é bonito. Porque os nossos últimos governos disseram que isso é bonito. E o povo brasileiro foi absorvendo apenas coisas ruins e negativas, degradantes, autodestrutivas. É por isso que estamos no fundo do poço hoje. Nós sofremos de todos os males que desgraçam o Brasil, por causa de um pequeno probleminha, que é cultural. Em vez de nós termos um bom exemplo cultural, nós temos um mau exemplo cultural. E a partir disso que todos os demais problemas foram surgindo. Então é como eu falei no começo do vídeo. O problema do Brasil é grande ou pequeno? São muitos problemas que o Brasil tem ou é um problema em específico? É um problema em específico. Que é este mau exemplo cultural. Que é esta cultura revolucionária de esquerda que foi colocada aqui no Brasil. E de lá por diante as pessoas foram se inspirando em toda esta degradação. E daí deu no que deu. Estamos hoje no fundo do poço. E para revertermos esta situação, nós precisamos promover uma contra-revolução cultural. Nós precisamos resgatar aquela cultura que o Brasil já teve um dia. Porque o nosso país não foi esse lixo que ele é hoje, sempre. O nosso país já foi melhor culturalmente. As pessoas já foram mais cultas, mais educadas, mais decentes. Tudo começa pela decência, minha gente. O Brasil se tornou o palco da indecência. Tanto no modo como as pessoas se vestem, quanto os políticos que estão no poder. Que são o símbolo maior, a personificação da indecência. Então, com tudo isso, o nosso país não vai conseguir se reencontrar. Nós precisamos de outros padrões. Padrões culturais saudáveis. Onde as pessoas possam se inspirar. E quando as pessoas se inspiram na boa cultura, tudo acaba fluindo melhor na vida. Tudo caminha em outra direção. Tudo se desenvolve de forma mais adequada. Porque hoje nada se desenvolve no Brasil. Nada evolui. Mas estamos vivenciando uma involução aqui no Brasil. Nós, brasileiros, estamos voltando para a era da caverna. Gente, culturalmente, nós estamos vivendo na caverna. O que são as danças, as coreografias deste funk de favela? O que é isso? O que é isso senão o símbolo e o sinal de que o Brasil está na era da caverna? O Brasil retrocedeu. O Brasil involuiu com todo este pensamento de esquerda. Que transformou o Brasil numa imensa macaquice. Somos um país de macacos hoje em dia? Somos um país de macacos hoje? Isso ofende? Talvez ofende, porque o nosso povo realmente está dominado pelo império do politicamente correto. Onde não pode se falar nada. Onde você é taxado de racista. Mas quando eu falo aqui de macacos, não estou me referindo à cor da pele. Não estou me referindo a nada disso. Estou me referindo às atitudes, às danças, à vida cultural. O que as pessoas fazem nos seus momentos de lazer? Porque nesses momentos, uma grande parcela da população brasileira faz coisas de macaco. Coreografias de macaco. Danças de macaco. Lazeres de macaco. Então, um país desses, ele não pode se desenvolver. E o nosso país, ele vai continuar despencando o abismo abaixo, enquanto que nós não promovermos uma restauração cultural. Porque a nossa cultura está doente, decadente. O Brasil está na UTI da cultura. E por quê? Porque determinados grupos promoveram isso. Apagaram os verdadeiros heróis da história. Os livros do MEC colocaram bandidos como heróis. Inverteram os valores. Destruíram o passado. De tal modo que as nossas crianças, nas escolas, elas aprendem mais coisas erradas por meio dos livros didáticos do que coisas certas. E isso porque o nosso Ministério da Educação, ele realmente quer imbecilizar o povo. Ele quer um povo de idiotas. E o Brasil virou isso. O país da macaquice. O país da macaquice e dos idiotas. E se nós queremos devolver a verdadeira cultura ao nosso país, nós precisamos lutar por isso. Renegando esse marxismo cultural, essa ideologia esquerdista, todo esse lixo de danças, coreografias e músicas que a nossa juventude hoje ouve. Nós precisamos ofertar produtos culturais de qualidade para que as pessoas possam se inspirar em coisas boas. E não este lixo que nós temos aí. Não este lixo. Porque enquanto que o povo brasileiro continuar cultivando o lixo, o Brasil vai continuar sendo o mesmo aterro sanitário cultural que ele é nos dias atuais. Onde as boas músicas, os bons livros, nada disso prospera. Mas apenas a cultura é lixo. E se nós queremos recuperar o nosso país, a autoestima do nosso povo, vamos lutar contra a cultura lixo. Vamos retirá-la do cenário e resgatar a alta cultura. Pois enquanto isso não for feito, o Brasil não terá chances. O Brasil não terá chances. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau.